A Delegacia de Apuração de Atos Infracionais concluiu o auto de investigação sobre o caso do adolescente de 15 anos que esfaqueou a colega dentro da escola. Concluímos que o adolescente praticou esse ato infracional análogo à tentativa de homicídio contra esse adolescente também. Após a conclusão do inquérito, o adolescente ainda vai passar por uma análise psiquiátrica. Para saber se realmente ele tinha um conhecimento da ilicitude do que ele fez no momento da ação. O adolescente de 15 anos que esfaqueou uma colega dentro da escola já está em liberdade. Uma série de medidas restritivas foram impostas a esse adolescente. Dentre elas, fazer acompanhamento psicológico e ele poderá continuar tendo aulas online. Ele está seguindo todas as medidas impostas por decisão judicial, ele está cumprindo as medidas protetivas, ele se encontra mais calmo, mais tranquilo no momento, está saindo do surto psicológico que ele teve. Durante as investigações, ficou comprovado que o adolescente importunava sexualmente algumas alunas. Inclusive, na sexta-feira anterior, ele importunou uma, chegando a pegar nos seios dessa garota. E a vítima da facada estava junto. Então, pela situação grave do assédio, dessa importunação, a diretoria foi avisada, foi marcada a reunião nessa semana com a família do acusado e da vítima da importunação na sexta-feira. E por isso ela não foi na escola na segunda. Então, a amiga dela foi. Então, por conta disso, ele deu a facada na amiga. Ao sair da sala para tomar água, a adolescente foi surpreendida pelo colega, que atingiu a nuca da garota com uma faca de serra. A adolescente foi socorrida e precisou levar três pontos no local do ferimento e passa bem. E aí Obrigado.